Por isso mesmo decidi trazer este tema, e o tema é releituras. Vocês releem livros, ou normalmente apenas leem uma vez, e chega-vos. Eu tenho alguns livros que reli ao longo dos anos várias vezes, tenho outros que apenas li uma vez, e que me basta, e tenho outros que constantemente estou a reler. Obviamente que alguns dos livros que mais reli são livros favoritos, ou são livros que me transmitem algum tipo de conforto. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, ou é uma trilogia que eu já relio várias vezes, e que gosto de reler, e às vezes quando me sinto mais em baixo, gosto de voltar a pegar neles. Eu comecei a pensar um pouco nisto, porque este ano estive atenta às minhas leituras, e daí por isso que, até ao momento em que estou a gravar, já fiz 16 releituras. O que é bastante, e nunca tinha pensado muito sobre isso. E alguns destes livros são histórias que eu gosto bastante, e que, por isso mesmo, para mim faz sentido relê-las. Por exemplo, os livros que eu reli este ano. Reli a trilogia Abhorsen, A Missão de Sabriel, Liriel, Rapariga, Do Glaciar e Abhorsen, e Os Hemisférios de Prata, do autor Gartnicks, que é uma trilogia de fantasia, que tem mais dois ou três livros que foram editados depois. Depois, a minha intenção era, e aliás, li um desses livros que eram extra, a minha intenção era reler tudo do início, para depois ler os últimos livros. Quando fiz a minha semana sobre os livros da Juliette Marillie, li uma série que já não tinha a certeza de todos os detalhes. Portanto, acabei por ler O Filho de Thor e A Máscara da Raposa, que é uma duologia, e foi muito bom, foi muito boa essa releitura, foi muito bom voltar àquelas personagens que eu gosto muito, e foi muito bom voltar à escrita da Juliette Marillie. Eu, apesar de ter alguns livros que ainda não li da autora, que já os tenho na minha estante, no entanto, foi bom voltar à escrita dela em livros que eu já li mais do que uma vez. Senti-me reconfortada. Ao longo de 2017, reli duas vezes O Senhor dos Anéis. Portanto, para vocês verem mesmo quão confortável eu sinto com este mundo, e digo-vos que estou sempre a aprender coisas novas, e a reparar em detalhes novos com este livro. O livro é tão rico que eu sinto que, quanto mais o leio, não só mais gosto, mas mais coisas descubro sobre ele. Reli um livro da Nora Roberts, o The Obsession, que, por acaso, acabei de ver, que foi lançado recentemente em português pela saída de emergência, que é uma excelente ideia. Para mim é uma ótima notícia, porque eu gostei bastante deste livro. Este foi um livro que a autora lançou em 2016. É uma mistura de romance, e tem alguns lives de trailer, mas, pronto, a parte principal é mesmo o romance. E eu gostei muito da maneira como estava escrito e como a história estava apresentada. E eu tinha o lido em 2016, este ano, quando recebi o livro em formato físico, em paperback, voltei a relê-lo. Reli dois contos do Nicolai Gogol, O Nariz e o Retrato, que eu já tinha lido, quando tinha comprado os livros, já há bastantes anos, mas depois não tinha lido. Aqueles são os contos de São Petersburgo. Eu já não sei se são cinco ou seis contos. Mas eu tinha lido apenas dois, e desta vez li todos. E eles funcionam muito bem em conjunto, mas também funcionam bem com livros isolados. Em termos de banda desenhada, são livros que eu leio muito rapidamente, mas são livros que eu também gosto de reler várias vezes. Reli dois livros do Frank Miller, o The Hard Goodbye e The Big Fat Kill. Reli também A Casa Dourada de Samarcanta, do Hugo Pratt, que é um dos meus livros preferidos. Reli um livro para crianças, O Incrível Rapaz que Comia Livros, do Oliver Jeffers, do qual eu adoro da arte e também gosto imenso deste livro. E do Tolkien também reli o The Hobbit. E pelo caminho também reli um outro romance da Nora Roberts, As Lágrimas da Lua. Porque, é verdade, os livros da Nora Roberts são livros que eu releio várias vezes. Não pela qualidade, se calhar pela qualidade da história barra do livro, mas são livros que são muito reconfortantes e que são fáceis de ler. E às vezes a pessoa não quer pensar, quer apenas ser entretida por um livro. E é isso que eu recebo dos livros desta autora. No entanto, ao longo deste ano, vocês devem ter ouvido várias vezes que há livros que eu li pela primeira vez, mas que eu já sei que os vou querer releer no futuro. Eu não fiz a lista deles, porque não me lembrei disso. Mas existem vários, especialmente clássicos, porque eu acho que eles precisam de uma segunda leitura para eu perceber não só o livro, e noutros casos a releitura, porque eu gostei tanto do livro que eu sei que vou querer regressar a ele num futuro próximo ou não. No caso de outros livros, tem a ver que também eu quero lê-los quando tiver outras experiências de vida e quando tiver outra maturidade. Porque há livros que podem fazer sentido agora, mas eu posso olhar para eles de outra maneira quando os voltar a reler. E eu acho que é uma coisa interessante em reler os livros e olhar novamente para os livros. Às vezes podemos ter gostado dos livros ou não podemos até nem ter gostado, mas o ato de regressar aos livros faz com que nós tenhamos uma nova visão sobre eles. E muitas vezes encontramos coisas que na primeira leitura, se calhar, não tínhamos dado por isso. E vocês? Também gostam de fazer releituras? Que livros gostam de reler? Ou não gostam de reler livros? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti